Estamos de volta com o programa da comunidade. A gente vai falar de um assunto muito sério, que é um assunto assim que a gente às vezes foge dele, mas é inevitável que a gente acabe conversando sobre isso. Você faz seguro de tudo na vida, né? Tudo que você se preocupa, você tenta evitar aí, tenta estar preparado para o inesperado quando ele acontecer. Então, por que não se organizar também para aquela hora que todo mundo sabe que vai chegar e que a gente nunca quer que ele chegue, mas infelizmente a gente sabe que é certo, né? E é aquele momento que quanto menos complicação, melhor. O Cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem o conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, mas na hora que chegar, a gente quer que tudo esteja já mais ou menos resolvido, né? Então, no Cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de R$ 80,00 por mês e jazigos com duas gavetas a partir de R$ 137,00. E fica a 10 minutos da Ponte Rio Negro, ligue 3647-0150. Cemitério Recanto da Paz, a paz e a natureza em um só lugar. 11 horas e 54 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não esqueça de ligar e participar do nosso programa. Liga pra gente, participa, daqui a pouco eu tenho agora premiado pra adoçar a vida, a gente vai trazer pra você, mas agora eu já tô ouvindo a sirene, tá vendo? Tá vendo a polícia chegando? Tá vendo a polícia chegando? Ronda Policial no programa da comunidade, homem é pego praticando assaltos com uma faca. O caso aconteceu no Jorge Teixeira, na segunda etapa, no campo de futebol, onde o pessoal tava fazendo competição de pipa. É o ataque de polícia que a gente traz pra você agora, aqui na tela. Olha só, Márcia, a gente vai ver agora um vídeo aí de um homem estirado no chão de um campo de futebol, ali no Jorge Teixeira, na segunda etapa, na zona leste da capital. De acordo com informações da polícia, Márcia, esse homem, ele estava fazendo ali, cometendo assaltos nas proximidades. E neste local, Márcia, estava tendo um campeonato. E foi aí que as pessoas viram esse rapaz cometendo assaltos ali nas proximidades e fizeram justiça aí com as próprias mãos. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde deste rapaz aí, que foi violentado pelo povo ali da área. Mas o que se sabe é que ele estava com uma faca fazendo aí essa série de arrastões. Mais uma vez, a população fazendo aí justiça com as próprias mãos, né, Márcia? A gente tem vários fatos aqui no nosso programa que mostram e relatam essa atitude do povo aqui na cidade de Manaus. Ainda não temos informações ainda sobre o estado de saúde, mas ele ficou bastante ferido e foi muito violentado aí pelo povo ali do Jorge Teixeira nas proximidades desse campo de futebol. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca, que traz as informações da Ronda Policial. Quando ele diz violentar, ele diz que foi agredido, né, violentamente. E a gente traz para você aí mais um caso daquela pessoa que parece que perde meio que a medida, né? A pessoa está com uma faca no meio de um campo de futebol, com um monte de gente fazendo competição de pipa e acha que vai se dar bem. Acha que vai conseguir se safar e não conseguiu. Foi rendido pela população. As pessoas agrediram esse assaltante porque ele estava fazendo coisa errada. Aquela velha história que a gente diz, se estivesse em casa, estudando ou estivesse no trabalho, não estava apanhando na rua. Quem não apanha, quem vai para a rua e acaba apanhando é porque não está fazendo coisa direito. 11 horas e 57 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene aí, Ricardinho, que a gente vai trazer para você mais um caso de homicídio. O homem foi encontrado com os pés e mãos amarrados, morto dentro de casa e aconteceu lá na comunidade da Sharpe. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred. Jean Rodrigues de Souza foi estrangulado. Ele teve as mãos e os pés amarrados e, segundo informações, foi espancado antes de ser morto. O corpo dele foi encontrado dentro de uma casa de madeira na comunidade da Sharpe, pelos policiais da 25ª CICOM. Segundo a informação de uma moradora que não quis se identificar, a casa pertence a uma pessoa que estava, inclusive, jogando uma partida de futebol no momento em que o corpo foi encontrado e que nem sequer sabia se havia alguém morto lá dentro. Segundo informações da polícia, Jean já tinha passagem por tráfico de drogas. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. O cara não tem nada a ver com a história, é o dono da casa e acabam matando uma pessoa dentro da casa do homem. Olha só que situação. E o homem tinha envolvimento já com o tráfico de drogas. Põe a imagem aqui na tela pra mim, põe a imagem dessa tela aqui pra mim. Ele já tinha envolvimento com o tráfico de drogas, já tinha passagens na delegacia, na polícia e na justiça por tráfico de drogas. Ele foi torturado, foi amarrado e foi estrangulado. Pra você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente traz todos os dias essa notícia, né? Mas sabe qual é o meu sonho? Um dia trazer só notícia boa. Trazer notícia só de história. De repente, a gente denuncia a comunidade, mas não trazer mais tráfico de drogas. Porque é uma desgraça e é o crime que traz tantos outros crimes como latrocínio, roubo seguido de morte. Essas agressões que acontecem também são pessoas que são usuárias, são viciadas e por isso que acabam roubando e acabam apanhando na rua e às vezes até morrem de tanto apanhar. Então tudo isso é por causa do crime. Não tem volta. Não tem essa história de vou entrar no tráfico de drogas, depois vou sair e vai ficar tudo bem. Não tem volta. O destino, o final é esse aqui, ó. Olha aí, ó. Morre desse jeito, sem dignidade, morre cedo. Expectativa de vida pra quem tá na criminalidade de 35 anos. Como é que a pessoa não vê a alegria na vida pra se envolver em criminalidade? Pelo amor de Deus, isso é gente mimada demais. Quer ter tudo, quer ter a qualquer custo, a qualquer preço e aí acaba nisso, ó. Acabou morrendo. 11 horas e 59 minutos. A gente segue com a nossa ronda policial no programa da comunidade. Dessa vez quem traz os detalhes pra gente. Ronda não, né, diretor? Bruno Fonseca, que vai cedinho fazer a ronda policial, ainda vai trazer notícias pra gente hoje. Mas depois que ele vai cedo e traz pra gente a ronda policial aqui no programa, ele vai fazer comunidade. E ele tá agora lá no Monte Sião e vai trazer informações pra gente ao vivo. Olha a arrumação mesmo. Toda vez ele tem uma arrumação dessa, né? Bruno Fonseca, me conta aí a história. Traz a denúncia. Muito bom dia, Márcio. Boa tarde já, né? Tô aqui jogando uma sinuquinha. O Rude, nosso cinegrafista, ainda agora ele tava aqui jogando. Aí ele botou todas as bolas no buraquinho aqui, entendeu, Márcio? Muito boa tarde pra você. Ligado na programação aí da TV em Tempo. Nós falamos ao vivo aqui do Monte Sião, na zona leste da capital. Porque assim, os moradores procuraram a nossa reportagem, Márcio, pra reivindicar. Por aqui, várias reportagens já vieram. E nesse momento a gente tá aqui, ó, na venda do Seu Francisco. Cadê o Seu Francisco? O Seu Francisco já mora aqui há mais de quantos anos, hein, Seu Francisco? 21 anos. 21 anos. 21 anos e ele trabalha aqui na Rua Nova, aqui do Monte Sião. Antes da gente começar com o Seu Francisco, eu quero mostrar pra você que tá em casa, a rua aqui, ó. Eu quero que o Rude mostre essa rua aqui, ó. Essa é a Rua Nova. A gente pode ver que a Rua Nova, ela tá começando a ficar velha, né? Ela tá começando a ficar velhinha. Só que quando a gente vai subindo, Márcio Lasmar, presta atenção na Rua Nova. Aí ela ficou velha de vez. Ficou velha de vez e tá totalmente destruída. Essa é a situação aí da Rua Nova, que de Nova não tem nada. Seu Francisco, me diz uma coisa. Aqui, há mais de 10 anos, é assim, né? É verdade, tá desse jeito todo o tempo. Aí os homens vêm, os políticos vêm. Não, amanhã nós temos aqui. Até hoje nunca apareceram. E já foi filmado, sei quantas vezes isso aqui, já filmaram até meu Jaraqui, em cima da mesa. Já filmaram o Jaraqui e hoje a gente vai filmar o quê? O que a gente tá fazendo aqui? Uma banda de tambaqui assada. Uma banda de tambaqui assada. Ninguém vai passar mal aqui hoje, não, Márcio. O Rainer, o nosso técnico, tá doido pra atacar esse aqui. Adora uma comida de graça, né, Rainer? Eu queria saber onde é que tá essa cidade inteligente que os políticos falavam. Era só aquele que falavam na cidade inteligente. A inteligência era pra eles, né? Agora, porque, olha, nós pagamos PTU, nós pagamos tudo aqui, os direitos que tem, nós pagamos, né? Mas tá vendo essa rua como é que tá? O pessoal que mora aqui, quando chove, meu irmão, vem descendo aí, o desemboleu. Já pensou? É, é, eu digo, eu moro aqui 21 anos, sou morador velho aqui, eu conheço. Então, vamos ver se melhora, porque senão, de repente, os homens já estão na rua pedindo voto, né? Os políticos. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e nunca faz, nunca faz. Faz passar aqui. Tá certo, seu Francisco, guarda o tambaqui aí, que daqui a pouco a gente vem comer aí. A gente vai subir agora aqui a Rua Nova. Vamos lá, Rude, vamos correndo aqui e mostrar pra quem tá em casa o problema que é vivido aqui, diariamente, aqui com os moradores da Rua Nova, aqui no Monte Sião, na Zona Leste de Manaus. Olha só, pra subir a rua é uma maior dificuldade, é muito constrangedor, gente. Sabe por quê? Porque isso aqui, eles convivem todos os dias. A Rua Nova, ela dá acesso a outras ruas paralelas aqui do Monte Sião. Não são avenidas principais, são ruas que fazem parte aqui do bairro. Por aqui, aproximadamente, 30 famílias moram. A gente vai aqui entrar na casa da Maiscilene. Maiscilha, desculpa. A Maiscilha fez até essa ponte aqui pra entrar na casa dela, Márcia. Já pensou um negócio desse? Vamos conversar aqui com ela? Vem cá, por favor. A senhora mora aqui há mais de 10 anos? 18 anos. E essa rua, a senhora disse pra mim que lá na prefeitura já consta que está pronta. Ali falou que estava pronta, né? Mas eu não sei. Mas ele falou pra mim que já tinha ido, tinha procurado não sei lá o quê e disse que lá estava pronta essa rua. Mas aqui não. Como que a senhora convive com essa situação? Ah, fazer o quê, né? Já veio várias reportagens aqui, mas nunca foi feito nada. E eu não tenho esperança de fazer mais isso aqui, não. Eu acho que não. Inclusive, Márcia Arrude, vem cá. Inclusive, quando a gente chegou aqui, como nós estamos nesse momento ao vivo, são em Manaus, meio-dia e três. Peraí, menina. O que é que tu quer? Fala. Quer dar a beijo pra alguém? Não. Só quer aparecer? Tá bom. Então, vamos lá. Meio-dia e três a gente está aqui ao vivo na Rua Nova, no Monte Sião. E eu cheguei aqui, eu cheguei aqui com ela e realmente ela estava revoltada, Márcia. Até porque ela não queria dar entrevista, né? Mas porque perde esperança. Ah, com certeza, né? Porque já vinha várias reportagens e nunca apareceu nada. Quando eles mandam tirar a lixa pra botar na rua, eles vêm, só até aí, faz os buracos e vai embora. Dizem que o carro não dá pra subir, que não sei o quê. Aí fica aí o empulho. Aí fazer o quê? Eu já disse, eu perdi as esperanças. Eu acho que aqui não tem mais condição, não. Ela não acha que ninguém vem ajeitar ainda? Eu acho que não. Porque já tem muito tempo, muitos anos. Arrumaram a de lá, arrumaram essa outra e aqui nada. Tá certo, viu, Marceline? Olha só. Maecília! Esse nome eu vou guardar, hein? A gente vai agora conversar com mais um outro morador aqui. Maecília, vou subir aqui, ó. A gente vai tentar conversar com outro morador aqui da Rua Nova. E olha só, pra você que tá em casa acompanhando o programa da comunidade, a gente viu aí a indignação da Maecília. Porque realmente já vieram outras equipes, né, de televisão e até agora nada foi feito. A gente espera que o programa da comunidade chegue aí na assessoria da Secretaria Responsável, a Seminf, e que vocês possam vir aqui solucionar o problema dos moradores, possam ouvi-los e possam realmente aí solucionar esse problema. Gente, nós todos os dias aqui no programa da comunidade, a gente fala sobre esse assunto e a gente mostra a insatisfação do morador com a rua. E a gente tá vendo aqui, ó, que a rua realmente ela tá destruída, né, gente? Tá destruída. E a gente vai conversar com mais um morador aqui. Como é que é teu nome? Anderson. Anderson, quanto tempo tu mora aqui? Rapaz, desde pequeno, essa rua aqui nunca foi asfaltada, mano. O que você acha sobre isso? Hã? O que você acha? Eu acho isso uma porcaria, mano, que o prefeito falou que ia fazer e nada. Só chega aí na hora de pedir voto. Na hora de pedir voto, eles passam aqui. Vestiu sapato pra passar aqui, eles não querem. Olha só, a gente viu aí mais uma indignação desse morador. Obrigado, viu? A gente mostra, Márcia, porque, olha só, a gente tá vendo aqui que não tem tubulação, ó. Não tem tubulação e quando chove, quando chove, Márcia Lasmar, o povo tem aí que se segurar em casa. Já houveram casos de pessoas que já caíram aqui, houveram casos aí de pessoas que adoeceram, porque isso aqui já era doença, minha gente. Olha isso daqui, ó. E tudo porque a estrutura não está feita aqui na rua, né? Como eu disse ali ainda há pouco, a moradora disse pra gente, a gente tá subindo aqui pra subir, meu amigo. Tem que ter fôlego, Márcia Lasmar. Cadê o Ricardinho pra vir pra cá pra perder a barriga dele? Cadê a moradora que eu tinha combinado aqui? A moradora sumiu. Cadê ela? Cadê a moradora? Entrou. 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 Mas eu posso falar contigo, que tu tá aí com uma inchada, é? O que é isso aí? O que é que tu vai fazer? Não, porque a rua ninguém passa pra limpar. É mesmo? Vou limpar agora, ó. Então pega inchada. Bora, bora capinar, então. Bora capinar, capina aí, ó. Dá pra tirar aqui, ó? Dá. Olha aí, ó, Márcia. Bora capinar, Márcia. Bora tirar o mato do negócio aqui. O outro tá até com o terçado pra capinar também. O outro tá com o terçado. Mas é pra tirar o mato, né, lindo? Obrigado. Olha aí, ó. Então, fala pra gente. Quanto tempo você mora aqui? Tava com 10 anos. 10 anos. E é sempre desse jeito? Sempre desse jeito. Aí não passa, aí fica desse jeito. Já limpa, limpa, mas sempre nasce mato. Aí a gente vem limpar, faz pior. Deixou a barra aí, nasce mato. É complicado? E muito. Não passa nem carro, nada. Olha só, a visão daqui é linda. Mostra aí, Rúdia. A visão daqui é linda. A gente vê muita árvore, muitas casas aqui na Cidade de Deus, né? No Monte Sião, que é na Zona Leste aqui da capital. E essa é a situação da Rua Nova, que como eu disse, de nova não tem... Nada! Não tem nada. E tu tava fazendo almoço? Não, nós tava limpando aqui. Tava limpando mesmo. Tá, a gente... Vindo aqui, nós alimpa aqui, mas nasce mato de novo, aí nós deixa em mão. Grava com a Cidade do Monte Sião. Olha, então muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Esse é o restante aqui da Rua Nova, que dá acesso pra qual rua ali de cima? É, Bom Jesus. A Rua Bom Jesus, que também faz parte aqui do Monte Sião. Então é isso, Márcia. Essa é a Rua Nova. Os moradores aqui esperam urgentemente que... Esse aqui tá me acompanhando. Tu quer ser repórter? Uhum. É mudinho. Eu acho. Como é teu nome? Uhum. É mudinho? Babura Bela, bisparia. Eita, não entendi nada. Tchau, vai pra lá. Tchau. Tô brincando. Olha aí, Márcia. Então é isso. Essa situação aqui da Rua Nova. Há mais de 10 anos, os moradores passam aí por essa situação aqui na rua. vivem com essa situação todos os dias. E o jeito, ó, é capinar pra que não cresça mais o mato e conviver, né? Todos os dias com a rua cheia de barro, com a rua esburacada e sem estrutura. Eles esperam por resposta. Márcia, Bruno Fonseca, paro agora e eu vou comer lá o tambaqui. Obrigado, hein, vai. Valeu, tchau. Bruno, obrigado. O Bruno que sempre fila a boia, que ele não deixa pra passar, não. Não deixa passar batido, sempre fila a boia. Olha só, nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles responderam pra gente que já o Distrito de Obras já está, já tomou conhecimento desse caso da Rua Nova aí do Monte Sião e que vai tomar providência pra mandar uma equipe lá e saber exatamente a necessidade. Olha só, gente, nunca viu asfalto isso aqui, essa parte aqui. A gente vê um pedacinho de asfalto lá na frente, mas olha só que situação. Sem saneamento básico, sem esgoto, sem nada disso. Só mato alto e terra batida, barro seco. É uma tristeza, viu, a gente ter rua desse jeito na nossa cidade. Mas vamos ver o que o Distrito de Obras vai fazer, porque eles já disseram que o Distrito vai mandar uma equipe lá no local pra avaliar direito essa situação e providenciar o serviço. 12 horas e 10 minutos, você que teve outro lado acompanhando o programa da comunidade chegou aquela hora de dar a dica. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, para o que você está fazendo e preste atenção aqui. Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Imecap Hair, queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Imecap Hair, queda intensa, é show. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos seus cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelos, exige Imecap Hair. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. 12 horas e 11 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado nisso que eu tenho para trazer para você. Olha só, nesse fim de semana foi realizada mais uma rodada do Grand Prix de vôlei LGBT. Mais de 200 atletas participaram da competição. 12 e 11, vai virar o relógio agora, 12 e 12. E é o que a gente acompanha agora aqui na tela. Se liga aqui. O modelo dos uniformes varia. Alguns mais soltos, despojados. Mas o que vale aqui mesmo é o vôleibol. São 18 equipes, mais de 200 atletas. É o jogo que leva a torcida ao ginásio René Muteiro. É jogo que tem um significado além do esporte. O objetivo maior do nosso evento, do Grand Prix, é justamente usar o esporte como ferramenta de enfrentamento à homofobia. E já estamos na nossa sétima edição. E as equipes que... Ela teve uma grande repercussão no passado. E os atletas, os dirigentes, começam a trazer atletas de fora para participar do nosso evento. Ou seja, ao invés de levantar a bandeira só na nossa capital, a gente também começa a espalhar para as outras capitais da região norte. Entre as equipes, há uma certa rivalidade. Os times até se reforçam. Estevide veio de um Maitá. O dono do time, o Paulo, está arcando com todas as despesas. Mandou a passagem para mim vir de ônibus. Eu saí sexta-feira de um Maitá, vir de ônibus. Cheguei ontem e, graças a Deus, fui muito bem recolhido. E estou gostando até agora. Esta é a sétima edição do Grand Prix LGBT. Diego jogou pelo menos quatro delas. Me sinto exogiado, né? Porque o pessoal vem para exigir a gente. É muito legal. A competição tem o apoio da Segel, mas os organizadores buscam patrocinadores para alavancar ainda mais o evento. A partir das rodadas classificatórias, os jogos decisivos prometem ser ainda melhores. As maiores equipes da competição, as que são as mais fortes, passando para a próxima fase, que é a fase de classificação, as oito melhores, vamos dizer assim, elas começam a fazer seus investimentos, trazendo equipes do Pará, de Porto Velho e até mesmo São Paulo. A premiação para o primeiro colocado será um troféu na cor rosa, mais mil reais. Para o segundo, setecentos. E para o terceiro colocado, quinhentos reais. Vai, cada tora de perna bonita que a gente vê, né? Tem um nível, olha, 12 horas e 13 minutos, um grande beijo para o pessoal de Iranduba. Alô, Iranduba! Beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. 12 e 14, vem cá comigo que tem bolo de chocolate aqui no nosso agora premiado de hoje. Bolo da Vovó Tereza. 3307-3950, telefone para contato. Você liga para a gente e quando a gente disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da Vovó Tereza. A gente vai para o intervalo com as fotos do WhatsApp. Olha você aí, você mandou foto pelo nosso WhatsApp 99153-7959? Manda a foto que a gente está de olho em você, hein? Se liga! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho